Olá Masterfans, bem-vindos ao MasterTuts, vamos para mais uma aula do VrayNext. Nessa aula a gente vai aprender sobre retângulo de luz, essa que é uma das principais luzes aqui da configuração de luzes artificiais no Vray. Eu fiz um breve resumo sobre as luzes artificiais na segunda aula da gente, eu vou deixar um card aqui para você poder clicar e rever essa aula. E se você está gostando desse conteúdo aqui, deixe as suas dúvidas e comentários aqui no vídeo e também as sugestões para as próximas aulas. Vamos lá para a gente aprender como configurar corretamente a iluminação artificial com retângulo de luz na nossa cena. Para começar, o primeiro passo de qualquer processo de renderização é você clicar em render e ter um ponto de partida. Então olha só o que vai acontecer aqui na nossa imagem. Como eu não tenho nenhuma luz habilitada aqui, nem mesmo a luz natural, a minha cena vai aparecer completamente escura. Não tenho nenhuma iluminação. E nessas próximas aulas eu vou explicar melhor como é que funciona a luz dentro do Vray e por que você deve trabalhar sempre com o modo linear para conseguir o melhor resultado no seu render. Então nessa primeira tentativa aqui de renderizar a imagem, a gente realmente não tem nada ligado. Mas claro que se você fizer o mesmo processo agora, talvez a sua imagem apareça iluminada, já que você vai ter a luz natural e o environment habilitados. Selecionando o Asset Editor, nós vamos até as configurações de luzes e você vai perceber que a minha luz natural está desabilitada e também a minha luz no environment. Eu desabilitei também esse mapa Sky que está aplicado aqui. Então eu não tenho absolutamente nenhuma luz. Essa ideia é para a gente poder começar a trabalhar apenas em um tipo de luz de cada vez. É muito importante entender a hierarquia das luzes dentro do projeto. A gente geralmente coloca as luzes no modelo e nossa ideia principal para poder configurar luzes é sempre aumentar a intensidade delas. E como a gente já viu em outras aulas, a gente não precisa utilizar a intensidade da luz para iluminar a nossa cena. O que a gente faz é trabalhar com a exposição. Então eu vou colocar uma luz retangular dentro do nosso projeto. A ferramenta retângulo de luz vai ter diversos nomes dependendo da versão. Selecionando esse primeiro ícone aqui, olha, eu tenho o Rectangle Light. Mas em algumas versões ele pode aparecer como Rectangular Light ou até como Plain Light. Eu vou selecionar esse ícone e para visualizar melhor a aplicação dele aqui na minha cena eu vou desabilitar em camadas as paredes. Em seguida eu vou dar um clique no piso e simplesmente movimentar o mouse segurando a tecla Shift para poder direcionar essa seta. Essa seta na ferramenta indica a direção padrão da luz. Mesmo que a gente depois consiga iluminar pelos dois lados do retângulo de luz indicando o sentido da luz direta. Então eu vou dar um clique. Em seguida eu vou movimentar o mouse para poder identificar qual é a direção que eu quero que a iluminação se posicione. Então eu vou clicar para baixo e a luz já vai ficar direcionada. Caso você tenha clicado no objeto e a luz não ficou posicionada da maneira certa você também pode clicar sobre o objeto botão direito do mouse e escolher virar sempre no sentido azul do componente. Clicando nessa opção ele vai inverter a direção da seta. Olha lá. Clicando novamente a gente pode usar a ferramenta também para poder inverter para baixo. Utilizando agora a ferramenta mover nós vamos clicar com a seta direcional para cima e posicionar a nossa luz no modelo. Voltando na cena 2 eu vou deslocar esse objeto para ele se manter aqui dentro da cena. Vou trazê-lo um pouco mais para baixo. Ok. Adicionar o retângulo de luz na cena não significa que você vai ter a iluminação correta do projeto. Essa iluminação também depende de outro fator que é a exposição da câmera. Abrindo o Asset Editor e clicando em Settings vamos até Câmera e você vai perceber que eu tenho em Exposure Value o valor 9. Isso significa que eu já alterei essa configuração de exposição. Então se você fizer no seu projeto a iluminação nesse mesmo momento que eu estou trabalhando aqui com você você vai perceber que a sua luz vai ficar ligeiramente diferente. Ou ela vai ficar mais intensa ou ela vai ficar mais escura. Então é importante entender que a iluminação ela não depende só da intensidade da luz mas sim dessa configuração da câmera. Então vou renderizar para a gente poder ver o nosso modelo agora. Vamos lá. Nessas etapas de renderização eu estou sempre deixando o render completar com um tempo real. Mas como a gente vai configurando o nosso modelo de forma mais complexa e o render vai demorando cada vez mais então nas próximas aulas eu vou acelerar o vídeo para que ele não fique tão longo mas você deve saber que no seu caso o render vai demorar um pouco mais para ficar pronto. Então vamos lá. Na configuração de iluminação artificial nós já temos a visualização do retângulo de luz. Então vamos lá. A gente já tem a iluminação do nosso projeto a iluminação já está visível e está bem legal. Lembre-se que nesse formato de iluminação a gente está trabalhando com um render linear todo o nosso processo aqui de renderização segue esse mesmo princípio. Selecionando o Color Correction você vai perceber que a gente tem essas opções aqui habilitadas. eu habilitei o Exposure e habilitei também as curvas. Utilize apenas esses valores como referência eles não são valores que vão servir para todas as cenas você vai configurar de acordo com a iluminação do seu projeto então a gente já tem aqui uma ideia principal. Então agora que a gente já vê que a nossa iluminação está aparecendo as configurações de exposição já estão controladas vamos agora entender quais são os parâmetros principais dessa luz retangular e como é que você deve usá-la corretamente. vamos selecionar agora luzes no V-Ray eu tenho aqui a opção Rectangle Light vamos habilitar as configurações avançadas das luzes e a primeira coisa que a gente vê de diferente aqui é que agora nós temos um preview bem legal que vai mostrar como as configurações estão funcionando dentro da nossa ferramenta. Você também pode habilitar ou desabilitar o retângulo de luz selecionando esse pequeno ícone dessa forma você desabilita a ferramenta e também você pode habilita-lo através desse botão. Nas configurações básicas da luz nós temos a intensidade e a cor que você pode selecionar diretamente por esse painel para poder configurar a iluminação no projeto. Vamos fechar essa janela. A configuração das luzes no V-Ray ela é dividida em duas opções parâmetros e opções. Cada uma delas vai funcionar de uma forma distinta. Em parâmetros eu vou definir principalmente o seguinte a cor da minha luz eu posso selecionar através dessa paleta uma cor diferente para o meu modelo e você já vai vendo essa configuração em tempo real ali olha só que legal você pode definir entre a iluminação colorida ou uma luz mais quente ou mais fria para o seu projeto deixando a cor em branco você vai definir a iluminação como neutra nós também podemos adicionar uma textura basta você habilitar o slot em seguida clicar no slot de textura e definir a opção que você quer usar nós podemos usar uma imagem bitmap para poder criar uma iluminação com cores variadas você pode usar qualquer imagem para criar um efeito de luz nós também podemos habilitar a configuração de temperatura que é uma opção mais recente da ferramenta para que você possa definir a temperatura da iluminação de uma forma muito mais prática e realista eu vou clicar em temperatura em seguida no modo você vai escolher o modo temperatura e definindo qualquer valor acima de 6.500 você terá uma luz mais fria e qualquer valor abaixo de 6.500 nós vamos ter uma luz mais quente esse valor 6.500 é considerado valor neutro vamos colocar por exemplo o valor 3.500 e apertar enter em seguida vamos voltar nas configurações das luzes e olha só que legal a gente tem a iluminação do nosso projeto agora com a tonalidade utilizando a opção de temperatura lembrando que essa intensidade que aparece aqui não significa que você vai ter uma intensidade muito forte no seu modelo porque essas configurações podem ser alteradas tanto aqui na frame buffer quanto na pós-produção então eu vou clicar em render para a gente ver esse resultado da luz vamos lá ok a gente já tem a iluminação da gente aqui com a tonalidade agora já dá para perceber como essa luz funciona também eu vou desabilitar o mapeamento de temperatura para manter a cor neutra no meu modelo e agora a gente vai entender como controlar a intensidade dessa luz você tem dentro do Vray duas opções que controlam a intensidade e é muito importante entender que a unidade faz toda a diferença no tipo de iluminação que você vai usar no modelo o padrão de iluminação é conhecido como default escalar isso significa que se você tem dentro da cena um objeto retangular dependendo do tamanho dele você vai conseguir ter mais ou menos luz eu vou utilizar essa opção de shape onde você tem o tamanho V ou seja, a dimensão do retângulo de luz aqui na tela e eu vou colocar um valor bem menor vamos colocar o valor 2 e o valor 2 para ele aqui deixar a luz muito pequena e vamos renderizar a nossa cena para ver o que acontece vamos lá ok após o render terminar a gente percebe que com a luz muito pequena a primeira coisa que a gente vai identificar é que as sombras elas passam a ficar mais nítidas quando eu tenho um retângulo de luz menor utilizando essa opção escalar quanto mais o objeto estiver próximo a fonte de luz mais definidas serão as sombras e quando você tem um retângulo muito menor significa que você tem a capacidade de iluminação também muito reduzida aumentando o tamanho desse retângulo vou colocar agora um tamanho bem maior tá bom vou colocar aqui por exemplo o tamanho 50 por 50 olha só é um retângulo agora muito maior vamos clicar em render e a gente vai ver o resultado aqui na cena olha lá com essa configuração de retângulo com um tamanho muito maior você percebe que a iluminação agora ela tá bem mais intensa na nossa cena porque agora a fonte de luz passou a ter mais área para emitir então você vai ver que as sombras agora não são mais definidas como antes a imagem se torna bem esmaecida mas você tem uma intensidade de luz muito maior devido ao tamanho desse retângulo só que existe uma forma de trabalhar que é muito mais interessante e que você consegue controlar a iluminação no projeto eu não recomendo que você utilize uma fonte de luz muito grande no seu projeto isso vai acabar deixando suas imagens muito chapadas você perde as sombras no modelo o ideal é que você trabalhe com luzes menores só que quando você coloca uma luz menor na cena consequentemente a gente tem menos intensidade da luz é o que aconteceu quando eu coloquei o tamanho 2 por 2 a luz ficou com a intensidade muito menor eu vou repetir esse render só para a gente entender a diferença entre trabalhar com a unidade padrão e trabalhar com a unidade correta eu vou clicar em render para a gente ver o resultado olha lá ok perceba que a nossa iluminação ela ficou igual a anterior eu estou usando ainda o modo padrão e agora a gente vai mudar essa unidade para a opção chamada radiant power em watts que é a unidade que eu utilizo para iluminar os meus projetos você também pode utilizar a unidade lumens eu vou utilizar a opção watts e olha só o que vai acontecer agora eu não vou alterar o tamanho desse objeto eu vou simplesmente renderizar novamente mantendo a mesma configuração de intensidade parece meio estranho o que está acontecendo aqui já que eu tenho uma fonte de luz muito pequena e a iluminação ela tem uma intensidade muito maior agora o que mudou aqui foi que utilizando a opção radiant power em watts eu estou trabalhando de forma linear dentro do ray com a unidade correta e dessa maneira eu consigo iluminar o meu projeto muito melhor e trabalhando dessa maneira você consegue deixar um objeto muito menor dentro da cena para poder posicionar na sua luminária lembrando que o retângulo de luz ele vai se ficar abaixo da luminária ele não vai ser a luminária no seu projeto e a gente consegue controlar esse efeito de sombras eu vou colocar o retângulo um tamanho um pouco maior vamos colocar o tamanho 10x10 para ele aparecer melhor aqui na nossa cena e eu vou clicar em render novamente para a gente ver esse objeto aqui no modelo você vai perceber que dependendo do tamanho do retângulo de luz eu posso colocar ele aqui mil vezes maior do que esse tamanho eu não vou alterar a iluminação do meu projeto é uma forma muito mais prática de você trabalhar com a iluminação na cena a única coisa que vai mudar é o efeito das sombras perceba que agora as sombras elas ficaram bem mais suavizadas eu já não tenho mais aquela visualização desse objeto aqui de fundo mas eu tenho uma iluminação igual a iluminação anterior você pode voltar um pouco o vídeo e ver novamente a iluminação como tinha ficado antes e a iluminação como ela ficou agora e você vai ver que é exatamente a mesma iluminação então eu tenho um controle total sobre a luz dentro do Vray trabalhando com a unidade correta definindo essa unidade no modelo eu ainda posso fazer o seguinte eu tenho também a opção shape que pode mudar o formato da luz então selecionando outro formato em disco por exemplo você vai perceber que aqui na nossa cena o objeto também muda e essa forma ela pode ser variada de acordo com a luminária que você tem no projeto esse formato não muda nada a intensidade da luz a única coisa que muda são as sombras como são projetadas e também o formato da iluminação no projeto eu vou voltar para o modo padrão retângulo e agora a gente vai utilizar uma outra opção muito interessante do Vray que é a configuração chamada Directionality essa opção ela trabalha exatamente igual a esse tipo de luminária aqui olha perceba que nessa luminária nós temos essas abas laterais que quando você vai fechando ela você consegue direcionar a luz mais para um ponto e é exatamente isso que essa opção Directionality faz quando a gente habilita essa configuração do modelo aumentando esse valor é como se nós fechássemos essas abas colocando a luz direcionada para um foco mais próximo olha só vou fechar bastante essa visualização e você já vai perceber ali na cena olha o que é que vai acontecer como a gente vai fechando essas laterais da luminária ela vai ficando mais focada no centro formando esse quadrado de luz na parte posterior do objeto ele vai ficar arredondado esse aqui é um parâmetro bem interessante você pode utilizá-lo para poder criar diferentes formatos de luz dentro do retângulo de luz como por exemplo simular uma luz spot eu vou deixar o valor bem alto aqui eu vou clicar em render e você vai ver como a luz vai ficar concentrada em um único ponto e vai formar um ângulo de visualização dentro do nosso projeto olha só que legal então perceba que esse é um efeito bastante interessante na sua cena agora a gente não tem mais aquela iluminação na parede a iluminação está bem direcionada no objeto e você pode usar esse recurso de diversas formas vamos voltar o valor Directionality para zero e antes de entrarmos nas configurações de Portal Light que a gente vai ver ainda nessa aula eu vou falar sobre as opções das luzes mas antes de continuar já deixa seu like aqui no vídeo se você está gostando dessa aula aproveita também para se inscrever no canal e deixa um comentário para eu saber o que você está achando e o que você também quer ver nas próximas aulas vamos continuar em opções agora para entender o que cada parâmetro aqui significa e como ele vai funcionar na nossa cena o primeiro parâmetro que a gente vai habilitar em opções é a opção chamada Invisible essa opção ela faz com que você esconda o retângulo de luz na cena renderizando novamente a gente já vai perceber o que acontece aqui no modelo esconder o retângulo de luz é de extrema importância para você não mostrar esse objeto na cena já que ele não faz parte realmente do seu projeto ele é apenas um recurso que você vai aplicar para poder iluminar ou seja ele é a luz que sai de alguma luminária no seu projeto então ele não aparece realmente a não ser que você queira utilizá-lo como parte do seu projeto o que não é muito comum tá ok na opção No Decay você define como é que a luz vai se propagar a partir do ponto de luz é muito importante que você entenda que o No Decay ele é uma função disponível no Vray porque você pode usar em determinadas situações para simular uma luz natural por padrão ele vem desabilitado para que a luz ela funcione da maneira fisicamente correta as configurações de sombra definem as sombras no modelo se você tiver ela desabilitada ele não vai gerar sombras essa é uma opção também interessante quando você trabalha com diversas luzes no projeto e não quer realmente que aquela luz crie sombras mas sim ela vai iluminar a sua cena de algum ângulo diferente é o que a gente chama no Master of Ray de Bank Lights você também pode utilizar a opção Double Sided essa opção ela vai criar uma iluminação secundária no projeto ela vai jogar a luz para cima ela vai iluminar pelo ângulo oposto ao objeto diferente daquela seta a gente sabe que nós temos essa seta aqui no modelo que indica a direção da luz nas versões anteriores do Ray a gente não tinha essa opção visível habilitando a configuração de sólidos a gente vai perceber que agora a luz ela tem duas faces olha só eu tenho uma face branca que é a face que emite luz e a face azul que é a face que não emite luz aqui no modelo então quando você seleciona a opção Double Sided ele vai iluminar dos dois lados então vamos ver como ele funciona aqui na cena olha lá ok agora a nossa iluminação ela está dos dois lados ele ilumina também para cima o que não é muito comum porque ele acaba criando esse efeito aqui no objeto então a gente vai deixar desabilitado e nós temos três opções aqui que é de extrema importância para você poder determinar como a luz vai aparecer no seu projeto a opção Affect Diffuse quando desabilitada ela vai permitir que a iluminação apareça apenas nos objetos que tem reflexo olha só que legal quando nós renderizarmos a nossa cena ela vai aparecer escura onde eu não tenho nenhum efeito de reflexo essa é uma forma interessante de você fazer um estudo da iluminação da cena perceba que nesse objeto eu não tenho apenas uma textura única eu também tenho um mapeamento no glossness que faz esse efeito no material onde eu tenho áreas mais reflexivas e menos reflexivas habilitando novamente a opção Affect Diffuse e desabilitando agora a opção Reflexo eu vou desabilitar primeiro essa opção aqui para você entender a ideia quando a gente renderiza a nossa cena esse retângulo de luz ele não vai mais aparecer refletido sobre a estrutura da nossa cadeira agora ele vai aparecer apenas a luz mas perceba que mesmo eu desabilitando a opção Affect Reflection ainda continua aparecendo um pequeno objeto nessa área aqui do modelo olha só esse objeto que aparece é o reflexo do retângulo de luz que está invisível aqui na cena esse efeito sempre vai aparecer se você manter o Affect Specular habilitado por isso sempre desabilite as duas opções porque com a configuração Specular o reflexo sempre vai aparecer quando você tem um Layer Glosseness habilitado no material e a gente vai entender isso nas próximas aulas vamos renderizar novamente para a gente ver que a nossa imagem não vai mais refletir nenhum objeto aqui dentro da cena relacionado aos retângulos de luz é muito importante você perceber como isso funciona dentro da sua cena para poder configurar a iluminação da forma correta o retângulo de luz ele não deve aparecer no modelo você deve manter sempre as opções Specular Reflection desabilitadas o Affect Defuse ele vai depender de como você quer iluminar a sua cena e também a opção de Shadows quando você tiver luzes auxiliares lembre-se da configuração de hierarquia que eu falei no início da aula e a última opção que a gente tem aqui é a configuração de subdivisões do Caustic no Vray o Caustic é esse efeito que a gente consegue visualizar aqui geralmente esse efeito é visto em metais e também em objetos com refração voltando aqui no SketchUp para finalizar a nossa aula a gente vai voltar em parâmetros e agora entender como é que funciona o Portal Light para poder trabalhar nessa configuração nós vamos deletar esse retângulo de luz na cena nós podemos deletá-lo também através do próprio Vray vou clicar em Delete e agora a gente vai criar uma outra visualização do projeto habilitando a luz natural olha só vamos habilitar aqui Environment o nosso céu também e renderizar a cena para a gente ver como a imagem vai ficar dessa vez eu vou utilizar uma luz natural no meu projeto a luz natural ela está entrando aqui na minha cena você vai perceber que tem um reflexo além de uma janela que está do lado direito da imagem eu vou mostrar aqui o modelo para vocês também vamos clicar aqui em Zoom Extend e olha lá tem uma abertura e a luz está entrando por essa abertura aqui na minha cena o que acontece é o seguinte a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente vai configurar a iluminação natural na nossa cena é saber que essa luz no interior é uma luz difusa ela não é uma luz direta o que acontece aqui é que a luz está rebatendo nos objetos e cria essa iluminação é por isso que eu não aconselho você trabalhar com a opção Override Material já que quando você configura a iluminação do projeto dependendo do rebatimento dessas luzes você vai ter uma iluminação completamente diferente então o primeiro passo é saber que a luz natural dentro da cena é uma luz indireta ela não é uma luz direta e para comprovar isso nós vamos fazer o seguinte nós vamos selecionar a opção de configurações do Vray em seguida em Global Illumination nós vamos desabilitar esse recurso quando nós desabilitamos o Global Illumination e renderizamos novamente a nossa cena olha só o que acontece na nossa imagem o único local que aparece aqui iluminado na verdade é o reflexo da cadeira então perceba que se eu não tiver o Global Illumination habilitado que é a opção de luz indireta são os rebatimentos da luz dentro desse modelo eu não consigo iluminar a minha cena agora que vem a grande mágica e o que faz toda a diferença entre você utilizar o Portal Light e você não utilizar o Portal Light no seu projeto perceba que eu não vou utilizar esse retângulo de luz para poder iluminar a minha cena como a gente faz com a luz artificial o que eu vou fazer é utilizá-lo apenas como um portal de luz ou seja ele vai rebater a luz direta para dentro do meu projeto vamos fechar essa janela e criar um retângulo de luz na parte externa do nosso modelo selecionando o retângulo de luz a mesma ferramenta tá bom eu vou clicar nesse ponto segurar a tecla shift clicar novamente e direcionar a seta para dentro tá bom essa seta ela tem que ficar sempre apontada para dentro do espaço vamos clicar sobre o objeto e agora utilizar a ferramenta mover para trazê-lo um pouco mais para fora cerca de 30 ou 40 centímetros de distância tá bom vamos voltar a visualização da nossa cena 2 e agora nas configurações de luzes do V-Ray eu vou dar duplo clique sobre esse nome e chamá-lo de Portal Light tá certo você pode renomear as luzes no seu modelo sempre recomendo que você faça isso porque assim você consegue dizer exatamente qual é a hierarquia das luzes definindo como luz primária luz secundária luz terciária e também luzes de apoio no seu projeto no caso aqui o Portal Light ele vai funcionar exatamente dessa forma eu defini o tamanho do objeto exatamente o tamanho da janela é muito importante você definir dessa forma tá certo o tamanho da janela e em seguida a gente vai modificar o modo de iluminação para Portal Light perceba que quando eu seleciono essa opção Portal Light ele automaticamente já desabilita os parâmetros de intensidade eu vou desligar essa configuração e vou colocar a intensidade realmente em 0 você pode fazer esse mesmo teste em qualquer outra versão do V-Ray utilizando a opção de intensidade em 0 tá bom olha lá 0 de intensidade eu vou habilitar o Portal Light e no modo Portal Light eu tenho duas opções a opção Simple Portal e a opção Accurate e a diferença entre esses dois modos que a gente vai trabalhar aqui é que quando você usa o Accurate a luz ela vai vir direta do sol para poder iluminar o seu projeto e quando você usa o modo Simple você vai ter algum objeto que está bloqueando essa passagem de luz é por isso que você usa o Portal Light dentro da cena eu vou marcar a opção Accurate para ele poder funcionar de forma direta tá bom e agora a gente vai renderizar a nossa cena ainda deixando a opção Global Illumination desabilitada olha só Global Illumination está desligado olha só o que acontece na nossa cena olha lá ok após o Redeterminar olha só a diferença de iluminação que a gente tem no nosso projeto eu não estou utilizando iluminação global eu não estou utilizando iluminação global apenas a luz natural no meu projeto e agora sim eu tenho uma iluminação direta aqui na minha cena com sombras e também com intensidade da luz perceba que utilizando o Portal Light você não está apenas adicionando uma outra luz até porque você não tem nenhuma intensidade eu coloquei o valor de intensidade em zero e mesmo assim a minha cena passou a ficar iluminada quando você trabalha com o Portal Light você está direcionando a luz do sol de forma direta para dentro do seu projeto como acontece no mundo real e essa luz ela vai realmente iluminar o seu projeto da maneira fisicamente correta e depois que você habilitar o Global Illumination você vai ter o somatório dessas duas luzes a luz direta entrando dentro do meu projeto iluminando a cena e a luz indireta criada pelo Global Illumination rebatendo nos objetos para poder criar uma imagem única então vamos renderizar novamente para a gente ver o resultado final olha lá ok após o render terminar olha só a nossa cena agora muito mais bem configurada iluminada de forma fisicamente correta e você pode trabalhar com o recurso Portal Light também da maneira certa não se preocupe nesse momento com a qualidade da sua imagem a gente tem algumas manchas alguns pontilhados aqui mas a gente vai resolver tudo isso na etapa onde nós vamos configurar a qualidade da nossa imagem eu sempre recomendo trabalhar com a qualidade menor no começo você vai testar muito a iluminação do seu projeto então mantenha sempre a qualidade mais baixa para poder fazer esses testes e no final você vai configurar a imagem com mais qualidade então é isso aí eu espero que você tenha gostado dessa dica tenha entendido bem aqui a ideia e se não entendeu coloca aqui nos comentários do vídeo para que eu possa ajudar muito obrigado mais uma vez por ter assistido inscreva-se no canal ative as notificações e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas aprendam a trabalhar da maneira correta dentro do Vray muito obrigado mais uma vez um forte abraço e valeu e aí Obrigado.